Manhã Diversa de volta para você, agora são 10 horas e 47 minutos. A alta da inflação vem comprometendo a sobrevivência de vários setores da economia. Devido ao aumento no preço dos alimentos, bares e restaurantes enfrentam um verdadeiro desafio para se manterem abertos. O esforço de investimento tem sido em otimizar processos, rever fornecedores e reduzir a margem de lucro para não espantar os clientes. Neste restaurante, churrascaria que fica no bairro Sagrada Família e tem cerca de 600 mesas, os preços do cardápio ainda não sofreram reajustes. O dono diminuiu a margem de lucro para não ter que aumentar o preço final dos pratos para o consumidor. Doutor Velho, por enquanto apenas suportando e sonhando com uma retroativa, retração da inflação ao longo dos tempos. Porque há receio entre nós e do nosso ramo de se repassarmos aquilo tudo que estamos sofrendo, que o cliente possa ficar mais restrito ainda, visto que a própria pandemia já restringiu a presença deles e criou um novo álbum de consumo, que é o próprio delivery. Mas, ao mesmo tempo, assim que a turma foi se vacinando e BH, principalmente hoje, com quase na sua totalidade vacinados, o movimento tem vindo e vindo com força. Então, este movimento e o que nós aprendemos a economizar, a ajustar os ponteiros nessa pandemia, é que tem nos dado condições de adiar cada vez mais o reajuste em nosso cardápio. O meu cardápio, por exemplo, o último que eu fiz, daquele foi feito em outubro do ano passado. E para não perder os clientes, o Adélcio manteve o preço do prato principal, que tem mais saída. A costelinha com barbecue, para duas pessoas, que desde o início de 2000, teve o preço mantido. Essa aí, como é um prato especial da casa e a gente consegue, junto com o nosso fornecedor, há muitos anos comprar toneladas, até mesmo com produção antecipada, é um dos pratos que nós estamos aqui, eu vou falar, desde o início da pandemia, sem alteração. Uma pesquisa feita em maio pela Abrazel, a Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes em Minas, mostrou que a inflação de dois dígitos, acumulada em mais de 12% ao ano, diminuiu a margem de lucro de 77% dos empresários do setor. Apenas 6% dos entrevistados afirmaram terem repassado os preços ao consumidor. Mais de 90% disseram que conseguiram reajustar os preços. O levantamento mostrou ainda que 37% tem parcelas de crédito, como o Pronamp, em atraso. De acordo com o presidente da Abrazel, Minas, os empresários do setor estão segurando os preços com medo de perder ainda mais os clientes. Isso faz com que tenham prejuízos. Primeiro momento, para o consumidor isso é muito positivo, porque ele acaba tendo acesso a preços mais convidativos. Mas o empresário precisa fazer o reajuste necessário para, no mínimo, equilibrar as suas contas. Porque a gente está com um endividamento muito alto, tem parcelas de Pronamp vencendo, tem muita coisa a ser paga. E se ele estiver operando prejuízo, ele não vai conseguir conciliar as contas. Com a pandemia, muitos bares e restaurantes acabaram por migrar também para o delivery. O setor chegou a demitir cerca de 250 mil funcionários só aqui em Minas. Metade deles, pelo menos 125 mil, já foi recontratada nos últimos meses. Mas a retomada ainda requer muito mais. O grande desafio agora é descobrir uma forma de se ajustar às constantes altas da inflação. Matéria-prima sempre de qualidade, mas procurar sempre o melhor fornecedor, aquele que te dá um prazo maior para você ter tempo de receber as suas compras. E a produtividade, investir em equipamentos, diminuir um pouco a sua mão de obra. A gente vê que o mercado, ele demitiu durante a pandemia 30% dos empregados, mas só recontratou até hoje cerca de 15%. Justamente porque o pessoal está investindo em tecnologia, esses atendimentos automáticos via celular, via tablet, justamente para tentar reduzir o custo. E hoje é dia do quadro Um Café por Uma História, e não é porque a Roberta está lá na cozinha que a gente não vai deixar de chamar ela aqui para conversar com a gente sobre o quadro de hoje não, né? Então, chamar a Roberta aqui no telão para ela dar um spoilerzinho para a gente, apresentar. Roberta, você vai para a Suja, está aí com o seu cafezinho na mão, você vai para as ruas, né? Coletar histórias de vida reais para a gente conversar aqui, para a gente aprender aqui. Então, quem que você conheceu na Suja em Juiz de Fora dessa vez? Dessa vez eu fui lá na Praça Céu, Mariana, que fica em Benfica, em Juiz de Fora, e conversei com o Denis, que estava fazendo uma ação aí muito bacana, que pode servir de exemplo para o pessoal de casa que está precisando aí de doar algumas roupas, algumas coisas que tem em casa. Mariana, eu tive que continuar aqui porque eu já estou de olho aqui no forno, né? No frango, a camponesa. Graças a Deus a gente não está fazendo pão de alho, porque pão de alho você não pode nem piscar, que se não queima, né? Então, eu estou aqui de guarda, aproveitei que estou na cozinha tomando um cafezinho, e agora eu fico convite para o pessoal de casa acompanhar então o quadro Um Café por uma História. Vamos ver. Nessa praça eu costumo vir para poder fazer exercício, né? Porque é muito bom, essa praça é muito boa, aqui é um lugar bem tranquilo, a gente pode relaxar, pode fazer os exercícios tranquilos, mas hoje eu estou passando aqui porque eu fui fazer uma doação de roupa para a paróquia de Benfica ali, e eu estava vindo da casa da minha avó, eu vim de Uber, aí eu parei lá na paróquia para poder fazer a doação. A minha avó faleceu de câncer, tem quase um ano, e foi muito difícil porque quando ela estava internada, ela ficou internada, ela teve que fazer cirurgia, e nesse momento eu e minha mãe cuidamos dela, e a gente ficou com ela até o fim. Só que depois da cirurgia que ela fez, ela parou de andar, aí isso foi gerando uma tristeza dentro dela, e fez com que ela falecesse. Mais de tristeza do que da própria doença, porque quando a pessoa está doente, independentemente de qualquer doença, se a pessoa não conseguir colocar o psicológico em equilíbrio, a doença come a pessoa. Tem vários netos, minha avó netos, netas, graças a Deus, Deus agraciou minha avó, e a família sempre foi unida. Depois do falecimento da minha avó, a gente ficou um pouco separado, mas a gente mantém contato, conversa pelo telefone, a nossa união é o que nos faz vencer. E também a minha avó tinha me pedido, antes de falecer, que quando ela falecesse, que era para poder doar as roupas dela, que não era para deixar nada não. Aí, agora eu estou realizando a vontade dela, que eu falei com ela que eu faria isso. E eu tenho certeza que onde ela estiver, ela está muito feliz. E eu queria saber também, se você tem alguma memória, algum momento que você viveu com a sua avó que ficou marcado aí para você, que talvez seja uma memória aí que fortaleça quando a saudade bateu um pouco mais. Tem alguma coisa assim que você queira compartilhar, né, que você viveu ao lado da sua avó? Eu vivi ao lado da minha avó? É. São tantas lembranças boas. Minha avó sempre foi uma pessoa muito alegre, sabe? Aí, eu lembro das histórias que ela me contava, de como era antigamente. Aí, ela dizia que, antigamente, ela tinha que pegar um pano assim e ia enchendo de palha, só que ia tirando aquele meizinho da palha e ia enchendo para poder fazer um colchão, para poder dormir. E se ficasse uma palhinha com um meizinho, na hora de deitar, aquele meizinho enfiava na coluna, que tinha que abrir o colchão todo de novo e tirar ali. E depois, tinha que encontrar a palha que estava com aquele meizinho, para depois fechar de novo e deixar para conseguir dormir. Aí, ela falou também, quando ela conheceu o meu avô, ela falou que o meu avô, ele era muito tímido. Aí, ela foi chegando nele. Aí, ela contou também que eu achei muito interessante. que ela falou que, naquela época, o pessoal não sabia ler e escrever direito, quando ela era nova. E aí, ela morava, se eu não me engano, lá em Itamarandiba. Aí, ela namorava um rapaz lá. Aí, esse rapaz pegou e saiu, o rapaz saiu para outra cidade. Aí, no dia que o carteiro passou, o carteiro estava trazendo as cartas. E esse rapaz tinha uma outra namorada que a minha avó não sabia. Aí, o carteiro confundiu as cartas, entregou, devia entregar para ela, entregou para outra mulher e da outra mulher entregou para ela. E aí, ela continuou com ele? Não, ela largou dele. E aí, o que aconteceu com o seu avô? Aí, depois, encontrou meu avô. Ela falou que foi a maior felicidade da vida dela, porque meu avô sempre foi um homem muito correto, honesto, trabalhador, decente. Sempre fez as coisas certas. E, graças a Deus, foi muito agraciado. Todos os meses, meu avô e minha avó levavam alguma coisa, um mantimento, uma fruta. Ajudava financeiramente para poder dar continuidade, assim, na obra de caridade. E isso foi uma coisa que marcou muito na minha infância, na minha vida, porque eu sempre aprendi que quando a gente faz o bem ao próximo, quem ganha somos nós. O bem sempre retribui bem. É isso aí. Uma mensagem para a gente levar para a nossa vida, né? O bem traz mais bem, então vamos fazer o bem por aí. E você não sai daí, porque já, já, depois do intervalo, tem notícia do mundo dos famosos. Agora são 10 horas e 59 minutos e a gente volta em instantes. No serviço Luz de UBAR, você pode solicitar trocas de lâmpadas, manutenção de postes e melhorias no serviço de iluminação pública do município. O serviço funciona de segunda a sexta, de sete da manhã a uma da tarde e pode ser contatado via telefone ou WhatsApp pelo número DDD 32-3532-3319. Também está disponível um formulário de solicitação no site da Prefeitura de UBAR.